Pois é, meus amigos, estávamos fazendo nosso voo tranquilamente nesse local lindo. Olha que de repente passa uma ave de grande porte. Fazendo uma pesquisa, achei a foto dessa águia muito parecida com essa ave, né? Que vocês vão poder acompanhar agora no replay, em câmera lenta. Voar com drones é sempre um grande risco. Tchau, tchau.